Me falaram pouco espaço, mas eu consegui, reação foi a maneira de me destacar Quando era só um som você nem tava aqui, mas agora até volta para me... E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave? Quem fala é um só do canal Estação Arte e hoje eu vou assistir aqui o som novo do Lucas Carlos com o Vitão, nada fácil o nome desse som aqui, tá saindo no canal do Lucas Carlos e mano, os dois, né, ex-touro, já fizeram um som aí juntos, que mandaram muito bem acho que era em braço o nome daquele som, enfim, não lembro, mas é um som que é hit, né mano pegou várias mil visualizações aí e bora assistir esse aqui pra ver como é que tá se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo que a gente tá sempre lançando conteúdo novo também curte, comenta, isso me ajuda a chegar em outras pessoas e eu sempre acabo respondendo vocês ali nos comentários, fechou? Bora assistir aqui então, um, dois, três e play! Pra te dizer a verdade, eu tinha acostumado com a saudade que eu tô de você Tô ligado que já tá tarde, mas me disseram que a sinceridade não tem hora pra aparecer Não, e eu acabei de chegar do rolê Fiquei contigo na mente, me sente diferente Sei lá, tava na cara ou tava com algo pra te dizer Então vem aqui, deixa eu te contar o que eu vi por aí Muita gente ruim que sorri na minha cara, mas na real quer me ver sumir Você sabe eu tô cansado disso, bebê Toda hora eu tô sentindo a sua falta Se não me matarem essa saudade mata por você Quando a noite cai eu vejo o quanto eu pensei Em você e tudo que poderíamos ser Isso não é nada fácil Ia ser se tu tivesse aqui Ultimamente ninguém liga pro que eu tô sentindo Me diz o que faria se ninguém quisesse te entender Quero ver Mas seu orgulho não deixa eu voltar não Vamos ver, Vitão O Cascalo já mandou bem Deita na minha cama Baby onde eu tô pra você Chega que eu vou te ensinar Tenho um pouco pra dizer Mas tô na de te travar Tô na de te enlouquecer Nem sei se tu vai cansar Fica até o amanhecer Fica até desidratar Fica até tua mãe ligar Fica até tu não gostar Ah, que foda esse take Ele mandou muito bem, né mano? Tô pensando até vender suas letras no leilão Quando a noite cai eu vejo o quanto eu pensei Em você e tudo que poderíamos ser Isso não é nada fácil Ia ser se tu tivesse aqui Ultimamente ninguém liga pro que eu tô sentindo Me diz o que faria se ninguém quiser se te entender Quero ver Seu orgulho não deixa eu voltar Seu orgulho não deixa eu voltar Certo Esses dois são especialistas em love songs, né cara? Eles são... é a vibe deles É o que eles fazem bem Qualquer coisa diferente disso eu não esperaria Eu acho que eles mandam muito bem nisso que eles fazem, tá ligado? É muito do perfil dos dois A carreira solo dos dois gira em torno disso Se não, tanto o Lucas Carlos faz algumas participações de outra forma Mas ele também tem bastante música E eu acho que a coisa principal que ele faz aí É love songs que destacou na cena por isso Principalmente da voz, né? E o Vitão também, mano Chegando mais novo aí na cena Indo um pouquinho mais pro pop, rap pop Mas também aí sempre mandando música love songs nessa pegada Eu acho que a letra também é uma letra boa, né mano? Vamos dizer assim, uma coisa corriqueira Que bastante vezes acontece, né? De casais se afastarem porque alguém é orgulhoso e não quer perdoar o outro Por vários motivos, né? O principal talvez seja a traição Mas tem vários motivos que as pessoas têm orgulho e não conseguem Deixar as outras voltarem E daí ficam os dois sofrendo E aqui nessa música, principalmente quem tá escrevendo, né? Mas também mostra ali as minas não tão felizes com a situação Também meio chateadas e tudo mais Acho que o contexto do clipe ficou interessante Ele poderia dar uma roteirizada um pouquinho melhor na história, né? Mas eu acho que as cenas que tiveram ali está ok, né? E a música, sim, com potencial aí pra estourar Que nem todas as outras duas Que nem eu falei, né? O nicho grande É um nicho que pega todo mundo Todo mundo sofre por amor Não tem um gênero estabelecido Então eu acho que tem tudo pra bombar E eles são especialistas nisso que fazem Acho que tem tudo pra ir bem aí na pista Foi mais ou menos isso minha react Espero que você tenha gostado Se você gostou, clique em curtir aqui embaixo E se inscreve no canal se ainda não for inscrito Até o próximo vídeo Muito obrigado E é nóis